Se tu pensas em mim, como eu penso em ti Entendes-tu então pra me voltar ao sonho que eu creio Se tu dizes que sim, se eu não te sei Que esperamos pra me voltar a ser solteiro Se tu dizes, se tu dizes, se tu dizes Sou Mark e Vanessa Obrigado! Oh! 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 Eu não sei. o top de este campeonato. Tô já 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 E aí, agora! 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 Tchau, tchau.